Oi gente, sejam bem-vindos ou bem-vindas, né? Eu sou o Cigano Igor. Energia da mesa hoje é a energia do Pai Oxóssi, tá bom pessoal? O nosso tema é esse homem te ama e eu vou te revelar quem é. E vou revelar também as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá bom? É uma leitura intuitiva generalizada, então você adapte a sua situação, ok? Esse homem te ama e vou revelar quem é. Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O whatsapp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda à sexta, no sábado e até às 2h, tá pessoal? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, que é muito importante. Você ajuda o nosso crescimento e é uma troca de energia, né? Afinal, estou todos os dias aqui trazendo para você aí as melhores tiragens, as melhores soluções para a sua vida. Bom, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Bom, meu site é o ciganoigor.com.br Tá na descrição do vídeo, lá tem dicas de orações, simpatias e banhos poderosos, testados e comprovados, tá bom? Então, no mais é isso, vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Opção número 1 é o cristal amarelo, opção número 2 é o cristal vermelho, opção número 3 é o cristal azul. Esse homem ou essa mulher te ama, e eu vou revelar para você quem é, através das iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá bom? Quem não fez a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Vou começar para que a tiragem não fique tão extensa. Para você que escolheu o cristal da cor amarela, esse homem ou essa mulher te ama, eu vou revelar agora as iniciais. E o que essa pessoa quer com você, tá bom? Primeiro eu vou fazer a leitura para quem está afastado ou afastada e já teve relacionamento sério com essa pessoa, tá bom? Bom, o 5 de copas fala o quê? Essa pessoa que te ama é um ser humano que hoje, com esse distanciamento que vocês estão tendo, essa pessoa está insatisfeita ou insatisfeita, não vive uma situação boa. Essa pessoa tem algum tipo de remorso, tá? Por estar longe de você. Carrega um arrependimento por não estar ao seu lado, tá? Essa pessoa entende que seria melhor ter dado o braço a torcer em determinadas situações para que não tivesse esse término, para que vocês não chegassem a se afastar tanto. Essa pessoa se arrepende por não ter você ao lado dele ou ao lado dela nesse momento, tá? Essa pessoa não vive uma boa fase da vida, tentou até ficar bem, verdade, seja dita, porém essa pessoa está muito ligada ou muito ligada a você, tá? Então esse ser humano não achou que fosse sentir essa dificuldade toda, entendeu? E por isso esse ser humano hoje, cada momento que passa, essa pessoa vai entendendo mais o sentimento dele ou o sentimento dela por você. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que essa pessoa achou que estaria bem, que não iria se arrepender de ter se afastado de você, só que infelizmente, ou felizmente para você, essa pessoa hoje sabe a sua real força, o seu real poder na vida dele ou na vida dela. Então, essa pessoa entende que te ama, reconhece isso e vai se mexer, tá? Por que vai se mexer? Porque a vida dessa pessoa longe de você está realmente complicada. E essa pessoa hoje está vendo tudo de uma forma diferente. O ponto de vista dessa pessoa está diferente. Essa pessoa percebe que ainda te deseja, percebe que tem vontade de te tocar, fica te vigiando. Essa pessoa tem isso como uma realização pessoal, voltar para os seus caminhos. O 9 de ouros fala que essa pessoa aqui, hoje, é uma pessoa que quer ter momentos favoráveis com você, acredita plenamente que esse momento favorável é esse que vocês estão vivendo agora, ou seja, a pessoa acredita que esse é o melhor momento para vir atrás de você. E vai tentar fazer isso, tá? Para poder alcançar o objetivo que ele ou ela quer. Bom, resumindo, essa pessoa achou que se daria bem, achou que você ia ficar correndo atrás dele ou dela, como você mudou de atitude, essa pessoa realmente está estranhando, tá? E por isso essa pessoa vai se mexer. Já sabendo o real sentimento que ele ou ela tem por você. O 2 de ouros fala que essa pessoa vai criar possibilidades para tentar ter uma outra chance com você para fazer as coisas diferentes. Essa pessoa acredita que se demonstrar para você que mudou ou de opinião ou de jeito, você vai aceitar algum tipo de pedido de desculpa, algum tipo de pedido de perdão. Essa pessoa acredita que se ele ou ela fizer isso, você vai ceder. O relacionamento de vocês foi uma relação que teve muita fofoca. teve muita gente se metendo, entendeu? E hoje essa pessoa também sabe disso. E por isso que gostaria de ter uma segunda chance para poder eliminar as dúvidas, tá? Tirar os obstáculos e para poder demonstrar para você sentimentos. Para você que sabe que essa pessoa está casada ou casada ou morando com alguém, essa pessoa vai fazer escolhas. O ser humano sabe disso, tá? Vai fazer escolha e nessas escolhas que essa pessoa vai fazer, você aparece predominando o coração desse ser humano. Então, essa pessoa vai te surpreender. Essa pessoa está tomando coragem, tá? Eu vejo essa pessoa tomando iniciativa, demonstrando que te ama e querendo ainda estar perto de você. Independente do tempo, gente. Tanto é que eu estive reparando aqui nos comentários, teve uma pessoa que já esperou um ano. Eu falei para ela há um ano atrás que a pessoa vai voltar. Está voltando agora, um ano depois. Entendeu? Para quem tem fé, entenda, o tempo da espiritualidade é diferente do nosso. Essa pessoa te ama e você vai saber disso, tá? Para você que está conhecendo alguém, ou já conhece, mas nunca teve nada sério, essa pessoa já está tendo um sentimento por você, já é um sentimento que está despertando o amor desse ser humano. Eu vejo essa pessoa aí com muito desejo, muita vontade de ficar com você, e vejo essa pessoa te apreciando de forma diferente. Essa pessoa conseguindo ver os seus reais valores. Essa pessoa vai te chamar para sair. A tendência é que esse momento favorável faça com que essa pessoa se envolva ainda mais com você e vocês possam ter aí uma retribuição do carinho, da atenção que você está dando para esse ser humano. Essa pessoa aqui vai evitar ficar no seu pé. Essa pessoa não é uma pessoa pegajosa ou pegajosa. Essa pessoa tem muitos amigos, amigas. Então você tem que entender o seguinte, vê se você está preparado ou preparada para apresentar uma relação de uma pessoa que tem muitos conhecimentos. É uma pessoa honesta, só que essa pessoa não vai se permitir que ninguém domine ele ou domine ela. Relacionamento é uma completude. Para você que está conhecendo essa pessoa, essa pessoa é desse jeito. Se você quer, você vai ter. Só tem que ver se você vai aceitar as amizades que essa pessoa tem. Mas é uma pessoa real, uma pessoa sincera. Para você que é casado ou casada com essa pessoa, ou namora, ou mora junto, ou é noivo ou noiva, relacionamento sério, e você está com essa pessoa, tá? Essa pessoa aqui, gente, te ama de verdade, tá? É uma pessoa que vai te dar alguma prova de amor, entendeu? Essa pessoa aqui é uma pessoa que se arrepende de alguma coisa que possa ter feito a você, vai te provar que te ama, vai te surpreender, trazendo momentos de estabilidade, momentos de amor, te ouvindo mais para poder equilibrar as coisas e demonstrando que você é a pessoa que ele ou ela escolheu e é com você que ele ou ela quer ficar, tá? Essa pessoa aqui vai parar de dar ouvidos a ser as pessoas que falam ou dão um pitaco no relacionamento de vocês. Essa pessoa escolhendo um lado e o lado é permanecer casado ou namorando ou ficando com você sério para as coisas ainda ficarem de uma forma melhor. Essa pessoa aqui é uma pessoa decidida ou decidida, a estabilidade que ele ou ela quer com você, independente de parentes, de amigos, quem é que esteja dando pitaco. ex-pessoas do passado, essa pessoa não quer saber de ninguém, só quer saber de você. Essa pessoa te ama. Eu vou revelar agora para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do pai Oxóssi na sua vida. Quem acredita nos caboclos? Quem acredita no pai Oxóssi aí? Opa, a letra está voando aqui, hein? Qual letra que pulou? Pulou um B, gente. Vou até aceitar. Caramba, hein? Está vendo? Vamos lá. Vou tirar seis letras. Caso um quase não combine com você, não tem importância. A letra é apenas para poder agrupar mais um grupo de pessoas direcionando a tiragem, tá? Mas não quer dizer que não seja para você que a letra não saiu. Quarta letrinha, a letra F. Quinta letrinha, temos um K. Sexta e última letra, a letra S. Do nome e sobrenome eu dou o apelido dessa pessoa. Bom, vou tirar também um conselho, né? Porque aqui, ó, o Cigano Igor faz o melhor, né? Qual é o conselho para você, meu amigo ou minha amiga, que compartilhe meus vídeos, que sempre deixe o like, ajude o nosso canal? Vamos ver qual é o conselho para essa situação de vocês aí? O que que a espiritualidade quer te dizer? Quem está gostando do canal, fala aí para mim. Salve a espiritualidade. O conselho da espiritualidade para você, meus amigos, estenda a sua energia alegre para os outros. Ou seja, a melhor maneira de tudo que eu falei acontecer com você é você mantendo a sua alegria, sendo você mesmo, entendeu? Não deixe a tristeza, as mágoas, o rancor fechar seus caminhos. Seus caminhos estão abertos para o amor. Salve a espiritualidade. Luz que me guia. Viva, Pao Xaás. Cristal da cor vermelha. Coloque três vezes o número sete. A palavra ativar, ative a energia do Pao Xaás na sua vida. Participe também das nossas promoções, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 17 horas, de segunda a sábado, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Sábado é até as 14 horas apenas, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Eu sou o Cigano Igua. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, que é muito importante. Pra você que escolheu o cristal da cor vermelha, vamos lá, ó. Uma pessoa te ama e eu vou revelar pra você. Pra você que já foi casado ou casada, mora com essa pessoa, já morou com essa pessoa, já foi noivo, já foi noiva, você que já teve um relacionamento sério. O Oito de Espadas fala que essa pessoa que te ama ainda, tá? É um ser humano que te bloqueou, tentou tirar você da vida dele ou dela, vocês terminaram, houve obstáculos, esses obstáculos trouxem decisões, trouxem momentos ruins, só que esse ser humano não te esqueceu, pode não estar com você, tá? Porém, o Seio de Ouros fala que é uma pessoa que tem muita atração física por você, tem amor, ama o seu poder de sedução, vocês combinam, vocês têm química, então é impossível esquecer aquilo que completa a gente, é o que a espiritualidade manda te dizer. Essa pessoa não te esqueceu em nenhum momento, tá? E do nada, você vai se surpreender, essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem, vai se comunicar com você de alguma forma, por quê? Porque essa pessoa vai agir com imaturidade, vai agir por impulso. O impulso dessa pessoa é estar com você. Tem tesão, tem desejo, tem amor, tá? Essa pessoa aqui vai passar por cima do orgulho, exatamente, por quê? Essa pessoa também é orgulhosa, é uma pessoa que se acha a última bolacha do pacote, ou pelo menos se achava, por quê isso? Porque teve uma melhora. Essa pessoa, com esse afastamento, pelo simples fato de não te ter, mais, está começando a ouvir mais os outros, está começando a aceitar mais as coisas, tá? Por isso, a espiritualidade manda te dizer que esse ser humano vai te mandar um convite, querendo uma reconciliação, uma aproximação, cada caso é um caso, mas fato é que essa pessoa vai querer curar algum tipo de problema que você tiver, algum tipo de dificuldade, buscando aí uma reinteração com você. Essa pessoa, hoje, hoje, é uma pessoa que vai querer esse envolvimento com você porque ainda tem um sentimento grande, existe uma energia de amor real aqui. O Oito de Paus fala pra gente que, além do amor, existe o desejo, e esse desejo que vai fazer essa pessoa se mover com rapidez, tá? Essa pessoa aqui chega no seu caminho novamente, trazendo uma transformação. Você vai notar que essa pessoa está diferente e você mesmo que agora pode estar falando não, vai querer envolvimento com essa pessoa porque essa pessoa vem te trazendo felicidade, confiança e te ajudando em alguma situação, tá? Por incrível que pareça, esse ser humano aí vai chegar te ajudando. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério. O Oito de Espadas fala que naquele momento que você queria o relacionamento com essa pessoa, vocês estavam se conhecendo ou essa pessoa estava passando por algum tipo de problema. por isso que não quis aquele envolvimento naquele momento, tá? Essa pessoa ou esperou você se separar ou se separou e agora que está livre, leve, solta ou solto quer sim dar continuidade, quer deixar o desejo aflorar, quer deixar o poder de sedução te contagiar. Se a pessoa quer trazer pra você uma possibilidade de vocês ficarem juntos, se a pessoa vem com bastante flexibilidade querendo aproveitar uma oportunidade pra poder estar com você, criar uma oportunidade pra poder te conhecer melhor, tá? Essa pessoa vai querer esse envolvimento com mais força, com mais vontade. O Valete de Paus fala que esse ser humano aqui hoje chega pra você demonstrando desejos com rapidez essa comunicação vai deixar as coisas fluírem. Pra algumas pessoas vai ser até uma comunicação inesperável. essa pessoa do nada vai chegar pra você e vai dar continuidade naquela relação que vocês estavam tentando ter pra virar um relacionamento. Pra muitos não vai ser só um relacionamento sexual ou uma amizade colorida. Vai virar um relacionamento sério, tá? Provavelmente pra você que está conhecendo uma pessoa não vai ficar só na amizade. Vocês vão ter um relacionamento. Aqui o Oito de Paus fala que essa pessoa tem certo desejo por você tem uma admiração tem vontade de estar com você e por isso irá lutar. Muita vontade de te tocar de ter um encontro íntimo muito desejo sexual porém como eu falei não é só isso tá? Essa pessoa vai trazer pra você felicidades porque é o desejo dele é o desejo dela e vai lutar por isso curto prazo de tempo com rapidez pra você que está casado ou casada mora junto a noiva namorado namorada essa pessoa te ama muito não tenha dúvida mesmo se esse prego não te demonstrar mesmo que essa pessoa não te demonstre é uma pessoa fria ou frio essa pessoa aqui vai demonstrar mais sentimentos vai te tratar melhor porque morre de medo de te perder não demonstra sentimento mas é louco por você ou louca por você vai querer agora agir de uma forma diferente pra equilibrar as coisas pra melhorar a situação de vocês vai corresponder o que você sente com mais clareza vem aí momentos mais íntimos gostosos vem aí uma viagem pra vocês um passeio diferente que vai valer a pena essa pessoa vai querer te surpreender aí tá? vem aí um relacionamento com mais completude vem aí uma estabilidade pra vocês celebrações e a cura daqueles probleminhas que todo relacionamento tem tá? essa pessoa aqui te ama então não deixe essa pessoa escapar da sua vida por influência de outras tá? não vai na ideia de ninguém esse relacionamento aí vem momentos muito muito bons esse relacionamento é uma coisa espiritual por isso não acaba assim e nem vai acabar tão cedo ok? pra você que escolheu o cristal vermelho coloque três vezes o número sete a palavra ativar ativa a energia do Pai Ochoce na sua vida compartilha esse vídeo e se inscreva no canal muita gente assiste mas nem todo mundo colabora né? incrível isso manda pro seu amigo pra sua amiga quando você faz o bem você colhe o bem primeira letra do nome sobrenome do apelido dessa pessoa letra P segunda letra letra Z terceira letra letra J lembrando se a letra não sair não quer dizer que a tiragem não seja pra você quarta letra letra V quinta letra temos a letra M e a sexta e última letra a letra R pessoal do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa que te ama é muito bom ser amado ou ser amada né? qual é a mensagem do universo pra você meu amigo ou minha amiga? a mensagem do universo pra você é hora de você retomar o controle da sua vida se liberte coloque na sua vida aquilo que você quer não dê ouvido pros outros tome a decisão você seja qual for a decisão se arrependa de ter feito não de não ter feito tá gente? muitas vezes a gente fica escutando os outros e perde oportunidade salve pai Oxosse dono dos meus caminhos quem ama os caboclos aí coloque três vezes o número sete participe da minha promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp 2198 655 6776 resposta dada no mesmo dia de 19 horas não das 9 horas às 17 horas de segunda a sexta sábado até as 14 horas resposta é gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa eu sou o Cigano Higa é um prazer estar com vocês aqui se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo vou ler pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa já foi casado ou casada já morou junto já foi noiva ou noiva uma pessoa te ama eu vou te revelar quem é essa pessoa oito de paus fala que essa pessoa que te ama é uma pessoa que ainda te deseja muito mesmo estando longe e vocês tiveram conflitos discórdia houve separação houve brigas há um arrependimento por parte dessa pessoa e essa pessoa tem o amor por você como uma vitória pessoal essa pessoa vê o amor que ele ou ela sente por você como vitória porque essa pessoa não te esqueceu não te esqueceu te ama e pretende sim lutar pelo amor que ele tem por você ou ela tem Igor mas ela está casada está ruim está horrível não está longe de mim a vida dessa pessoa está horrível está levando a vida de forma errada está num relacionamento de forma errada não permanece tem muita tristeza muitas brigas haverá uma separação haverá uma separação há traição nesse relacionamento que ele ou ela está por isso essa pessoa te procura aqui é curto e grosso tá gente essa pessoa se arrepende de estar longe de você se arrepende dessa separação cinco de copas fala isso tem um sentimento de culpa por não viver com você quatro de espadas fala que essa pessoa aqui hoje hoje está muito mal e está fugindo do envolvimento que tem com a pessoa que estiver ou se estiver solteiro ou solteira está fugindo do envolvimento porque só quer você está sofrendo está se sentindo só vai tomar atitudes de te procurar para ter uma conversa pai Oxó se revelou para você que já foi casado ou casada com essa pessoa vem na sua mão a justiça que você quer você que vai decidir o que você quer tá bom pai Oxó se é assim gente a espiritualidade age rápido entendeu para algumas pessoas demorou porque você é apressado ou apressado não sabe esperar tá bom para você que estava conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca teve relacionamento sério oito de paus fala que essa pessoa aqui te deseja muito e agora vai agir com rapidez para poder dar uma oportunidade para vocês ou para ter essa oportunidade com vocês tá se a pessoa terminou com alguém não estava bem estava mal ou você terminou com alguém se a pessoa esperou o seu momento agora vai querer interagir mais vai participar mais para poder sair dessa tristeza ou te tirar da tristeza vai se movimentar para poder ter esse momento com você para quem é triângulo amoroso tá com a teto com a teto essa pessoa se separa se já não estiver separada ou ter acabado de separar se separa para ficar com você depois de uma conversa para quem não é triângulo nem com a teto nada disso essa pessoa terminou com alguém e agora vai se comunicar mais com você vai se permitir esse envolvimento tá se você é o novo amigo dessa pessoa ou a nova amiga dessa pessoa você é a pessoa que esse que esse ser humano vai dar oportunidade tá vocês vão ter sim algum tipo de relacionamento essa pessoa está querendo agora está passando momentos de reflexão para poder entrar no relacionamento estava dando tempo para ele ou para ela para fugir de envolvimento para poder ter mais clareza e agora vai aceitar conversar com você agora vocês vão para uma caminhada de acerto depois de uma conversa essa pessoa vai se permitir o envolvimento eu vejo aí essa pessoa recomeçando a vida ou querendo recomeçar é uma pessoa sensata é uma pessoa honesta e vai buscar esse envolvimento com você aí tá ou seja para você que está conhecendo alguém ou já conhece agora as coisas vão andar para você que está casado ou casada com essa pessoa essa pessoa te ama não tenha dúvida essa pessoa quer ser feliz com você porém essa pessoa desliza erra bastante sabe disso carrega esse arrependimento tá disposto ou disposta a melhorar não quer ver o seu sofrimento não quer sofrer não quer trazer tristeza para o relacionamento de vocês se te traiu está arrependido ou se você traiu você já está arrependido a espiritualidade fala essa pessoa te ama se você não quer que a relação acabe aceita o perdão mas aceita de coração não aceita só por aceitar se você aceitar o perdão a desculpa mas guardar a mágoa não vai dar certo perdoou zera tudo tanto você ou essa pessoa aí sim as coisas vão dar certo vocês vão ter uma conversa para equilibrar o relacionamento de vocês tá dependendo dessa conversa vocês vão se acertar e vão ficar juntos de verdade agora se perdoar por perdoar a tendência é que não dê certo então o pai achó se fala pensa bem se você vai perdoar alguma traição para você que foi traída ou traído tá para você que está desconfiando se você quer que dê certo você tem que parar e pensar realmente o que você quer tá seja honesto com você honesta com a pessoa que aí vocês vão se acertar fato é que a felicidade está aí para você viver tá bom essa pessoa te ama de verdade ah mas ama e traiu traiu porque foi na ideia de terceiras pessoas conversa vê se vale a pena dar chance ou não ou se você que traiu haja com sabedoria o pai achó se manda te dizer isso vamos ver as iniciais do nome sobre o nome do apelido dessa pessoa participe da promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico o whatsapp é o 21 98 655 6776 compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like cristal da cor azul primeira letra do nome sobre o nome do apelido dessa pessoa letra T segunda letra a letra O terceira letra temos a letra M quarta letra a letra I do nome sobre o nome do apelido quinta letra a letra E e a sexta e última letra a letra W pessoal qual é o conselho da espiritualidade pra você que vai compartilhar esse vídeo vai se inscrever no canal e vai deixar seu like vamos ver o conselho da espiritualidade quem tá gostando do canal quem quer live no canal coloca nos comentários aí por favor bom o conselho da espiritualidade pra você é esse aí que eu vou ler agora chamando a sua alma gêmea o que isso quer dizer suas orações afirmações e visualizações a lei da atração que você está fazendo tá trazendo a sua felicidade tá trazendo sua alma gêmea um beijo no coração sou o cigano Igor gratidão